Hello everyone! I'm Teacher Newton and this is the Melhor e Seu Inglês Podcast, o seu podcast de dicas de inglês! Nesse episódio do Melhor e Seu Inglês, nós vamos estudar o could do and could have. Então, o could do e o could have done. Could do, could have done. Então, nós usamos could, que é poderia, né? E de uma série de maneiras. Às vezes, o could é o passado de can. Can, poder, could, podia. Let's see some examples. Listen, I can hear something. Listen, I can hear something now. Então, escute, eu posso escutar algo agora. I listened, I could hear something. Eu escutei, eu poderia escutar algo. Mas, could não é apenas usado dessa maneira. Nós também usamos could para falar sobre ações possíveis agora ou no futuro, especialmente para fazer sugestões. Então, vamos ver alguns exemplos. O que nós deveríamos fazer nessa semana? Shall, né? Deveríamos. We could go to the cinema. Nós poderíamos ir ao cinema. Outro exemplo. When you go to Paris next month, you could stay with Julia. Yes, I suppose I could. When you go to Paris next month, quando você for para Paris no mês que vem, you could stay with Julia. Você poderia ficar com a Julia. Yes, I suppose I could. Sim, eu suponho que eu poderia. Já o can, que é poder, é também possível nessas frases. Você pode usar nessas frases. Por exemplo, we can go to the cinema. Nós podemos ir ao cinema. We could. The suggestion is less sure. Então, quando a gente usa could, a sugestão não é tão certa. Então, você não está muito certo da sua sugestão, a gente usa could. Quando vocês têm mais certeza, você vai usar can. De volta para o exemplo. What shall we do this evening? We could go to the cinema. O que é que nós vamos fazer nessa tarde, nessa noite? We could go to the cinema. Nós poderíamos ir ao cinema. A gente também usa could, mas não can, para ações que não são realistas. Por exemplo. I'm so tired. I could sleep for a week. I'm so tired. I could sleep for a week. Eu estou tão cansado que eu poderia dormir por uma semana. Essa é uma metáfora, é uma figura de linguagem. Na verdade, ele não vai dormir durante uma semana. É só para dar a ideia de que ele está muito cansado. Então, agora vamos comparar can e could. Então, vamos ver mais alguns exemplos. I can stay with Julia when I go to Paris. Isso é mais realista. Eu posso ficar com a Julia quando eu for a Paris. Maybe I could stay with Julia when I go to Paris. Isso aqui é possível. Talvez eu possa, eu poderia ficar com a Julia quando eu for para Paris. É possível, mas é com menos certeza. This is a wonderful place. I could stay here forever. Esse é um lugar maravilhoso. Eu poderia ficar aqui para sempre. Forever. Para sempre. Aqui é uma coisa não realista. Ou seja, você vai usar can para frases realistas. I can stay with Julia when I go to Paris. E você vai usar could para as frases não realistas. O que você não tem muita certeza. Maybe I could stay with Julia when I go to Paris. This is a wonderful place. I could stay here forever. A gente também pode usar could e não can para dizer que alguma coisa é possível agora ou no futuro. O significado desse could aqui é o mesmo que might or may. Então, a mesma coisa que might or may. Might, talvez, talvez, may. Esse could aqui. Então, for example, the story could be true, but I don't think it is. Essa história poderia ser verdade, mas eu acho que não é. I don't know what time Liz is coming. She could get here at any time. Eu não sei que horas a Liz está chegando. Ela poderia chegar aqui a qualquer hora. She could get here at any time. A gente usa o could have done. Poderia ter feito. Poderia ter falado. To talk about the past. Para falar do passado. Então, a gente usa o could have para falar do passado. Então, vamos comparar o could have com o could. I'm so tired. I could sleep for a week. Now. Eu estou tão cansada. Eu poderia dormir por uma semana. I was so tired. I could have slept for a week. Eu estava tão cansada. E I could have slept. Eu poderia ter dormido for a week. The situation is bad, but it could be worse. A situação está má, está ruim. But it could be worse. Mas poderia estar pior. This is now. The situation is bad, but it could be worse. Agora, vamos ver no passado. Olha como é que fica no passado. The situation was bad, but it could have been worse. A situação estava ruim, mas poderia ter estado muito pior. Poderia ser muito pior. Could have been worse. Então, o could have no passado e o could no presente. Alguma coisa, né? Could have happened. Poderia ter acontecido. Isso significa que era possível acontecer, mas não aconteceu. Isso a gente vê muito em linguagem jornalística. Então, vamos ver. Why did you stay at a hotel when you were in Paris? You could have stayed with Julia. Por que você ficou no hotel quando você estava em Paris? You could have stayed with Julia. Você poderia ter ficado com a Julia. I didn't know that you wanted to go to the concert. I couldn't have got you a ticket. I didn't know that you wanted to go to the concert. Eu não sabia que você queria ir para o concerto. I could have got you a ticket. Eu poderia ter te arrumado um ticket. Um ingresso. Dave was lucky. Dave estava com sorte. He could have hurt himself when he fell, but he's ok. Ele poderia ter machucado a si mesmo quando ele caiu, when he fell, but he's ok, mas ele está ok. Aqui, could have hurt significa algo que era possível, mas não aconteceu. A gente também pode usar couldn't para dizer que algo não seria possível agora. For example, I couldn't live in a big city. I'd hate it. Eu não poderia viver numa grande cidade. Eu odiaria isso. Everything is fine right now. Things couldn't be better. Tudo está ótimo agora. As coisas não podiam ser melhores. E para a gente terminar, para o passado, a gente usa couldn't have done. Então, olha só os exemplos. We had a really good holiday. It couldn't have been better. We had a really good holiday. Nós tivemos um feriado ótimo. It couldn't have been better. Não poderia ter sido melhor. The trip was canceled last week. A viagem foi cancelada semana passada. Paul couldn't have gone anyway because he was ill. O Paul não poderia ter te terido de qualquer forma porque ele estava doente. And that's it for today, guys. E é por isso por hoje. And this was the melhores seu inglês of this week. E se você quiser falar inglês em tempo recorde, entre em contato com a gente. Aulas individuais e personalizadas no Skype ou WhatsApp. Mande uma mensagem para ericadepadua, ericacomk, arroba gmail.com Ou no WhatsApp 31 99 223 5540, 31 99 223 5540. E faça uma aula experimental gratuita para dicas de inglês, exercícios e muita coisa legal para você aprender inglês sozinho. Procure por Melhores Seu Inglês no Instagram, Facebook e YouTube. E visite o nosso site melhoreseuinglês.wordpress.com Keep improving your English and see you on the next episode of Melhores Seu Inglês.